Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar sobre trapaça nos joguinhos, mas não, dessa vez não vamos falar das pessoas que trapaceiam em jogos, e sim de jogos que trapaceiam, pois é, existem vários jogos aí que tentam ganhar em cima do jogador. É, existe muito isso. Então nós vamos comentar sobre isso, esses jogos aí que de alguma forma implementou um sistema que ele fica por cima do jogador, ele fica na vantagem do jogador, tem algumas regalias que o jogador não tem, fazendo assim, né, ficar mais difícil pra você e mais fácil pra inteligência artificial do joguinho. Então, antes da gente começar o vídeo, se você puder deixar aquele seu like, se inscrever no canal, eu agradeço bastante, e se você quiser concorrer a um PS5 ou um Series X, acesse meu link na descrição agora aí pra você participar. Leia as regras com atenção, só prossiga se você realmente for, dá continuidade, beleza? Então, vambora pro vídeo. Warcraft 3 é um clássico jogo de estratégia, lançado pela Blizzard, né, há muito tempo atrás, e teve a cagada do recente reforje aí, mas enfim, o fato é que muitos jogos de estratégia, quando você vai aumentando a dificuldade deles, né, a inteligência artificial vai ficando mais esperta, ela vai sabendo lidar com as coisas, ela vai saber, ali, conseguir te contra-atacar de uma forma mais fácil, né, o certo, pelo menos na teoria era essa, a inteligência artificial ser mais inteligente, conseguir, né, resolver as situações de uma forma mais estratégica, e conseguir te superar. Só que, no Warcraft 3, a inteligência artificial, ela não só melhora tanto assim, mas na verdade ela trapaceia contra o jogador. Pois é, no jogo você tem ouro, né, você pode minerar esse ouro, e o ouro, como em muitos jogos de estratégia, ele é deveras importante pra você fazer basicamente tudo, tipo treinar tropa, você criar vários tipos de construções, construções, então ouro é uma das coisas muito importantes no Warcraft, é padrão. Só que acontece, na dificuldade, no modo insano desse jogo, né, o jogo não fica inteligente, ele trapaceia com o jogador, porque ele consegue o dobro de ouro do que você consegue. Então, quando você vem 10 ourinhos, o seu inimigo, né, no modo insano, ele vai ganhar 20. Então, sempre que ele pegar ouro, ele vai pegar o dobro de ouro que você. Então, ele vai estar sempre na sua frente no quesito recursos, cara. Não adianta o que você faça, isso aumenta muito a dificuldade, de fato, e é porque estamos na dificuldade insana aqui, né. Mas, querendo ou não, isso é uma trapace. Se você fizer isso num campeonato, você não pode falar, ah, eu tô jogando no modo insano aqui. Não, você tá trapaceando, você conseguiu um dobro de ouro, né, meu amigo. Mas sim, a inteligência artificial consegue, o computador lá consegue no modo insano, só pra te ferrar. Indo de volta para o clássico Final Fantasy VII, sem ser o remake. Porque no remake ainda não temos a área do Gold Souser, né, que é a área ali de jogos, onde tem vários minigames. E a gente tá falando de minigames, desses negócios aí dos joguinhos de apó... muitas vezes, né, que combinam muito com esta área aqui do jogo. Então, tem trapacinha, né, tem umas coisinhas pra poder fazer você perder dinheiro, como muitas dessas coisas existem na vida real. No Final Fantasy VII, entretanto, existe um minigame, que se chama 3D Brawler, né. É uma lutinha em 3D, você fica controlando com o Cloud ali, o seu bonequinho em 3D lutando. O jogo, ele se assemelha muito a um pedra-papel-tesoura, tá. Então, tipo, você tem o golpe alto, acho que o golpe médio, que é o golpe baixo. Então, você pode usar esses 3 golpes, e dependendo, o inimigo também ali, né, o adversário que você vai jogar, também vai usar esses golpes. Então, é basicamente um jogo de pedra-papel-tesoura. Ou seja, né, as chances eram pra ser iguais, né, afinal, tipo, você tá jogando ali na sorte. Só que não, conforme vai passando os adversários, vai ficando mais difícil. Então, eles vão tendo vantagens sobre você, eles vão te derrotando mais fácil, na real. Só que, se você conseguir passar pelos 4, que são bem difíceis, o número 4, inclusive, você vai pro número 5, que é simplesmente um adversário invisível. E é basicamente impossível derrotar ele. E já tentaram até derrotar ele, usando, né, mods aí, coisinhas que não são padrão do jogo. E o jogo trava depois disso. Então, sim, o negócio te trapaceia mesmo pra você perder. Você não consegue terminar o jogo sendo, tipo, campeão por completo. Vai chegar um momento que vai se tornar invencível essa lutinha aqui na trapaça mesmo. No Dark Souls, embora ele seja um jogo aí justo na maioria do tempo, a maioria das vezes que você meio que perde é porque você... Ainda é culpa sua, você tá meio que aprendendo, ou você fez um movimento errado. Porque quando você manja do jogo, esse negócio fica muito passeio, né. Entretanto, ele não é 100% assim. E o Dark Souls tem as suas trapaças maravilhosas, né. A primeira aí é em questão de flechas. Algumas flechas, principalmente de NPCs, ou inimigos que usam flechinhas pequenas, né. Elas quebram a lei da física. Porque elas, tipo, se você atirar com o seu personagem, se pega lá e atira com o arco, a flecha vai reta. Se o inimigo estiver andando, a flecha vai errar ele. Mas, não. Se o inimigo até atacar, por mais que você tente esquivar, ou dar uma andada pro lado, correr pro lado, a flecha, ela meio que faz uma curva no ar pra te acertar. Então a flecha meio que ela tem um tracking, sabe. É um míssel teleguiado, o negócio te segue e às vezes te acerta. Mas, não obstante, o pior de tudo é justamente na física de alguns inimigos. Se você tá num corredor, ou numa área estreita lutando com alguém, e você ataca, a sua espada, ela vai reagir à física do cenário. Então, a sua espada, por exemplo, vai bater na parede, ricochetear e você não vai conseguir acertar o cara. Mas, o inimigo não. A espada que o inimigo está segurando, ela vai ignorar a colisão com o cenário. Ela vai ultrapassar a parede. Então, às vezes, tem inimigo que pode estar atrás da parede, atrás da porta. Se ele tiver te detectado e ele atacar você, o dano vai acertar você. Vai atravessar a parede e vai te acertar. Ao contrário, você não consegue fazer isso. Você não consegue atacar nenhum inimigo que esteja atrás de algum objeto que tenha colisão. Então, assim, os inimigos têm uma vantagem. Em cima de você, quando é um cenário estreito em Dark Souls. Eles conseguem quebrar a física do jogo. Não atrapaça a mesma alegria de viver. No Chrono Cross, o sucessor de Chrono Trigger. Nós temos algo também que os inimigos têm muita vantagem sobre você. Principalmente quando você vai lutar com alguns chefes. Isso se torna muito mais tenso e evidente. O Chrono Cross possui um sistema de combate diferente do seu antecessor. Diferente com muitos RPGs, inclusive. Isso porque no Chrono Cross você tem uma barra de estamina. E você pode usar seus ataques. Então, tipo, um ataque leve vai gastar não sei quantos da barra de estamina. Magia gasta sua barra de estamina inteira. Ela vai até 7. Gasta a barra de estamina inteira, sabe? Então, você precisa esperar os outros personagens atacarem. Para sua barra de estamina ir enchendo. E, dessa forma, você luta no jogo. Só que no jogo também tem um sistema de elementos. Um sistema de usar a magia. Que você tem uma barra que ela carrega também. E essa barra existe em níveis. E você pode atribuir magias a elas. Então, é como se fosse, tipo, a Grosso Boto falou. Uma barra de mana. Só que bem mais complexa. Então, você vai atacando com o ataque básico. E cada personagem vai enchendo essa barra aí. Num determinado limite, você pode usar uma magia. Você pode deixá-la em cheio e usar uma magia bem mais forte, sabe? Aí que está o pulo do gato. Isso porque os inimigos, eles ignoram totalmente essa regra. Eles meio que como se não existissem, na versão deles, barra de magia. E isso acaba ficando meio que extremamente injusto para você. Por quê? Porque quando você começa numa luta, o certo seria o inimigo também te atacar com ataques normais. Carregar a barra dele aí, sim, usar uma magia. Só que isso não acontece. Porque ele não tem essa barra aí. Então, ele pode começar já atacando magia fortona em cima de você. E que se dane você. Você tem que lá ficar carregando sua magiazinha ainda. E o problema é que, tipo, isso não tem muita regra. Então, ele vai usar a magia. Ele não precisa ficar recarregando ela, né? Então, tipo, ele precisa usar a magia, atacar básico, encher, usar de novo. Ele pode usar várias vezes seguidas. Várias vezes consecutivas. Então, tipo, é bem trapação, sabe? É como se você tivesse mana infinita no jogo. Os inimigos de Chrono Cross, basicamente, tem mana infinita no jogo. E, né? Quando o chefe, principalmente, que é aqueles que tacam a magia, desgramenta. Mano, você só chora. Porque é um negócio roubado. Você fica triste. Você fala, pô, cara, tô aqui tentando aqui na correria, aqui no score. Enchendo minha barrinha de magia aqui, né? E o cara já tá atacando com magia level 7 aqui no início da partida. Sacanagem isso aí, né, amigo? Pois é, acontece. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um beijo, um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popô. É nóis. E fui!